A Prefeitura Municipal de Rolim de Moura vem realizando uma obra de drenagem na Avenida Porto Velho, próximo ao Estádio Municipal. Ali naquela ponte que está agora com a obra parada, mas agora essa obra de drenagem está sendo feita ali. Sim, ali nós temos três obras de recurso federal que estavam paralisadas. Aqui o asfalto da Corumbiara, aquelas das pontes, que são pontes e galerias, e os asfalto, que é aquela drenagem, o asfalto aqui da João Pessoa, Tocantins, por falta de pagamento. E esse recurso da drenagem, que faz parte da pavimentação, saiu uma parte do recurso, a empresa voltou a executar. Então, ali é a drenagem, temos asfalto aqui na João Pessoa, entre Rio Madeira e Tocantins, da Tocantins, da Paraná, que saindo para Santa Luzia, na Boa Vista, ali, próximo à Cascalheira. E essa ali faz parte desse projeto, porque eles receberam a porcentagem. E o prefeito está em Brasília essa semana, trabalhando na liberação desses outros recursos para essas empresas voltarem a trabalhar também. Acho que desde novembro, que elas não recebem. A prefeitura vem fazendo o papel dela, cobrando, só que depende do governo federal. Se que liberar o recurso, a empresa volta e vai concluir a outra ponte ao lado. E ali foi contemplada a parte, acho que a 800 metros de pavimentação. Por isso que é importante a drenagem, até para a conservação desse asfalto, que vai ser construído na Porto Velho, ali, pegando ali na Carlos Alves de Freita e ir na T próxima ao Caçalão.